Olá amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, opinião na rede mais uma vez no ar. O assunto de hoje, o decepcionante clássico entre CRB e CSA, o empate sem gols e a situação das equipes após o término da partida. Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, clicar no sininho, ativar notificações e compartilhar o link desse vídeo. Ah, torne-se membro do canal e fortaleça o trabalho de um jornalismo independente. CSA e CRB, CRB e CSA se enfrentaram no estádio Ripelé. O jogo era cercado de muitas, muitas expectativas. Primeiro porque o CRB faz uma maravilhosa campanha dentro do G4 e na briga direta pelo acesso. O CSA engatou uma sequência de quatro vitórias, faz uma campanha de recuperação e buscava se aproximar para brigar pelo acesso. Além disso, o público estava no Ripelé. Mais de um ano e seis meses depois, clássico e você voltar a ter torcedores no estádio Ripelé. O que, sem dúvida nenhuma, marcou de forma positiva o retorno do torcedor às arquibancadas, especificamente no clássico. Já que tanto o CRB quanto o CSA já haviam retomado o confronto com a presença de torcedores. Mas a expectativa gerada da última campanha do CRB, da reação do CSA, ela não se concretizou. O jogo, tecnicamente, foi ruim. O jogo teve um desenho muito claro. Um time que tentou jogar contra um time que não jogou. O time que jogou foi o CRB. O time que não conseguiu jogar foi o CSA. Mas, poderia-se pensar, por exemplo, que a superioridade do CRB foi tamanha que o CRB massacrou, imprensou, acossou o CSA. E não foi bem assim. O CRB teve menos posse de bola que o CSA, por incrível que pareça. Mas o Galo teve como meta principal a objetividade. Ter troca de bolas, passes rápidos e a tentativa de finalizações. Nesse quesito, o CRB foi muito superior ao CSA. Finalizou mais. O CSA finalizou duas vezes ao longo de todo o jogo. Nenhuma dentro do gol. Enquanto o CRB chegou a finalizar cinco em direção ao gol. Mas, notem, as finalizações que o CRB fez foram muito abaixo para dar trabalho ao goleiro Thiago Rodrigues. A não ser a de Nicolas Careca, depois de uma linda jogada do Jajá no primeiro tempo, em que o Careca chapa, bate no ângulo e o Thiago Rodrigues espalma. As outras defesas foram defesas protocolares. Defesas simples de serem feitas. Eu lembro, por exemplo, de uma finalização do Guilherme Romão. Rasteira, em diagonal, que o Thiago Rodrigues fez a defesa sem dar rebotes. E lembro da cabeçada do Caetano, já no finalzinho do jogo, que foi fraca e no meio do gol, onde estava o Thiago Rodrigues. Então, efetivamente, os times não conseguiram agredir. Fizeram um jogo ruim para o torcedor, para a imprensa e, principalmente, para a expectativa que se tinha de um belo clássico, de um clássico com gols, da busca incessante pela vitória de ambas as equipes. E isso não aconteceu, embora o CRB estivesse mais próximo da vitória do que a equipe do CSA. Há desculpas, há justificativas, há problemas a serem analisados. O clássico, ele traz um resultado negativo para quem perde. E aí, de uma maneira muito tranquila, pode-se pensar, se eu não consigo ganhar, que eu não perca. De qualquer forma, eu pontuo e continuo na trajetória, continuo na trilha. Para o CRB, isso traz uma pontuação e traz ele fora do G4. Mas, notem, mesmo o CRB fora do G4, ele tem a mesma pontuação que o quarto colocado. O que significa que o prejuízo de não ganhar o clássico, o empate, não foi tão ruim assim. Pior seria ter perdido o jogo. E aí, perdido o jogo, significava que o CRB teria justamente a dificuldade de ver o quarto colocado abrir vantagem. Ter pelo menos dois pontos de vantagem sobre o CRB. Já para o CSA, quebra aquela sequência de quatro resultados positivos. Mas, mesmo assim, foi o CSA que, ainda sem a rodada ter sido finalizada, porque o Vasco ainda vai jogar. Mas o CSA subiu uma posição. Então, ultrapassou o Guarani. E agora, ao invés de sétimo, é o sexto colocado. Então, entre mortos e feridos, os dois times sobreviveram. Aquela frase antiga de que o medo de perder tira a vontade de ganhar pode até ser utilizada para as duas equipes. Mas, acho que foi um risco calculado. E que CSA e CRB tinham, realmente, mais receio de perder a partida. De se complicar. De vir à tona questionamentos de todos os lados. Isso não acontece com o empate. Os times seguem para a próxima rodada. Com o CSA tendo uma semana para descansar e jogar contra o Brusque no estádio Repelé. E o CRB também ter praticamente uma semana e ir ao Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Botafogo. Tomara que o CRB volte a engatar vitórias como ele tem feito fora de casa. E até mesmo que ele possa voltar a integrar o G4. E que o CSA consiga mais um resultado positivo para garantir a sua permanência na Série B. E, quem sabe, se muita coisa acontecer, o CSA até possa se aproximar, conseguir vitórias e até mesmo brigar para entrar no G4 ou pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O sentimento do torcedor, na sua grande maioria, eu não vou dizer na totalidade, porque tem torcedor do CSA que está feliz. Ah, o CSA não perdeu e tirou o galo do G4. Tem torcedor do CRB que disse, por muita sorte, o CSA não apanhou do CRB, porque o CRB poderia ter ganho com tranquilidade. Vamos aguardar a sequência da semana e ver de que forma as duas equipes reagem já na próxima rodada da Série B. Esse foi mais um Opinião na Rede. A gente volta aqui na TV Esporte Alagoano a qualquer momento, assim que o assunto tiver uma informação importante, uma discussão legal para que a gente possa trazer opiniões aqui na TV Esporte Alagoano. Antes de encerrar, deixa eu pedir a você que se inscreva no canal, nos apoie, nos ajude a chegar aos 13k de inscritos. Clica aí no joinha, no gostei, no like, compartilhe o link desse vídeo, ative notificações e torne-se membro do canal. Opinião na Rede volta em breve. Tchau, pessoal!